Vem ser um rosto do barco de flúor Não faz a vontade Vem ser um rosto do barco de flúor Não faz a vontade Vem ser um rosto, é um destnado Um abraço parirado, é um enginamento O universo lá se liba o mar, a lona se enganou No hotel, no hotel, no hotel, no hotel, no hotel No hotel, no hotel, no hotel, no hotel, no hotel, no hotel, no hotel Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem da Oficina dos Ministrais Chubatuba. Meu nome é Sandra e eu me chamo Bruna. Nós, como alunas desse curso, estamos responsáveis para passar algumas informações necessárias para que tenhamos um bom evento. Em primeiro lugar, gostaria de informar o espetáculo que verão hoje é resultado de um curso realizado no Espaço Jundu, na alvinha da Leão Vigil do Dias Vieira. Ali quando você vai na hora do tabuá, sentido pré-grande. Beijão e cachorro. Curso este, que tem como principal objetivo o desenvolvimento da intuição, do reflexo e da musicalidade do aluno. Este curso tem como principal objetivo, como eu disse, o desenvolvimento do reflexo, da musicalidade. Caso vocês tenham interesse em participar de uma de nossas turmas, entre em contato conosco na nossa página do Instagram, Ministério Chubatuba, envia uma mensagem. Caso prefira, entre em contato diretamente com nossos pilotos, Comandante Caio Rodrigo e Comandante Fernanda Pita. Senhores passageiros, pedimos que desliguem os seus celulares. E lembramos que é terminantemente proibido o uso de qualquer objeto que emita som ou luz, como câmeras ou filmadoras com luz. Esses objetos deverão permanecer desligados até a parada total dos refletores. Repito, desliguem o seu... Você aí da fileira E.K. Desliga esse celular! Os braços não desligam, por que eles não desligam o celular? A gente pede tanto pra desligar, a gente pede tanto pra desligar. As saídas de emergência estão localizadas do seu lado direito. E os extintores de incêndio estão por toda a lateral do teatro. Atenção! No caso de Blackout, não entre em panca. Este procedimento será totalmente normal durante o nosso voo. Atenção! Evite sair... Dos seus bucafes! Vai, já vai, já vai! Nós gostaria de agradecer os apoios... Atenção! 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 Cacau Show! C.R. Crossbox... CrossFit! C.R. Clínica de Radiologia Odontológica! C.R. Daniella Lara do Geofisioterapê! Espaço UBA! Fernanda Terra, Pilates! Fibra, internet e TV E estão no Max, engenharia e construções Cali, pede que sorte LL, performance, suplementos alimentares LL, restaurante e pizzeria Pita, arquitetura Que óculos, ótica Não está tudo a mal E Winner, academia Aproveitamos para agradecer a presença de todos Esperando rever-nos em breve Gostaria de aproveitar a ocasião E convidá-los para assistir o nosso próximo espetáculo Dias 8 e 9 de junho Aqui no Teatro Municipal de Batuba A sétima arte Gostaríamos de agradecer a atenção de todos E desejamos a todos Uma boa viagem Aplausos 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 Quem não decolir os álcool dos escuros, Não se entende se não na terra, O programa está fora. Quem não decolir os álcool dos escuros, Atenção que te diga, Não vou te ouvir. Não vou te ouvir. No dia 28 de junho de 1945, Num planeta chamado Terra, Num país chamado Brasil, Na cidade de Salvador, Num bairro chamado Fiedade, Num bairro chamado Fiedade, Num bairro chamada Sete de Cerneiro, Na casa de número 108, Nosceu um menino goldinho, Pesando quatro quilos e meio, Chamado Rosita! Franeiro, Então, Eu sou a atravas, Pois eu ensino a soltar Eu sou a soltar E tento eu pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca do teu cartaz um bizar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca do teu cartaz um bizar E não vai se entrar e libertizar Pois nem o DTB pode se exterminar Porque você mata a roupa e vem outro meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou na sua sopa E a missão, agora mora em velha dura, canto bate até que for, olha pro lado, quem é, quem é, é a ruxa, é a ruxa, é a ruxa, é a ruxa. E não adianta me libertizar, pois nenhum DTB pode assim exterminar, porque cê mata a alma e vem o meu lugar. Eu sou a mosca que gozou em sua sopa, eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que gozou em sua sopa, eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perdoa o seu sono, eu sou a mosca que o teu quarto azul bizarro. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Meu nome é Raul e eu acho ele forte. O som de um rugido no início e um uivo de lobo no final. Sinto-me impelido nesse momento de falar sem pudor, sem medo das palavras, significados ou valores. Pois o que importa nesse momento é que eu vou falar sobre mim. Sou eu, sem interferências externas. Desde criança, sempre tive mania de documentar tudo pra posteridade. Até o primeiro chiclete que eu masquei. As fitas que contam toda a minha vida. As fotos tiradas na garagem do meu pai como primeiro conjunto quando eu tinha 15 anos. As primeiras composições e muita vontade de deixar minha impressão digital na terra. Eu nasci em 1945 no final da guerra. Portanto minha juventude foi uma juventude pós-guerra necessariamente. Comecei a usar cabelo de mistim, blusão de couro e a vender cuba livre. O que espantava os meus pais, burgueses de classe média. Um menino que piadeou tudo. Nascido em bestiouro, mimado. Por que que age assim? Minha mãe queria que eu fosse presidente da república. Mãe, eu quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Que alguém pode querer me assassinar. Meu pai era chefe de telecomunicações da aviação Félia Federal da Bahia. Dos 6 aos 12 anos nossa família inteira viajávamos por todo o interior da Bahia inspecionando as estações de trem. Eu ouvia muito os gonzagues retentistas da estrada de ferro. Minha irmã e eu teríamos cachaça escondida junto com os matantes do norte. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz. A minha luz. Em Salvador, papai ouvia o repórter essa e mamãe colecionava a revista O Cruzeiro. E ficou muito deprimida quando Marta Rocha perdeu por duas polegadas a mais. Eu vivia metido em brigas de turma nos bares. Eu e a minha lambreta. Naquela época, a Bahia estava infestada de americanos que vieram trabalhar para a Petrobras. Em 54 surgem nos Estados Unidos o Elvis e o rock rock taipira. Além do blues dos negros do sul. Três, vai! Os filhos dos negros. E apresentava esse novo fenômeno através de discos e revistas. Quando a gente se encontrava na rua, o papai. Hey there, is that in record? Eu aprendi blues e rock muito antes dessas músicas terem chegado no Brasil. Além disso, aprendi a falar inglês fluentemente. We're about to start the things off with a thing called How Could I Know Love Was To Go by How is it? How Could I Know Love Was To Go by How is it? Raul trocou sua lambreta por dois velhos pares de violão e um contrabate de palma. Perdeu a segunda série do ginásio por cinco vezes. Só para comparecer aos programas de rádio e ao Elvis Roach Plan. Lugar onde se bebia e dublavam cantores americanos. Raul era o único que cantava e tocava ao fim. E o que mais bebia também! Raul é o único que cantava e tocava ao fim. Raul era o único que cantava e tocava ao fim. Saulo do ginásio por cinco vezes. E a chuva de violão não vai ter certeza, como a chuva de violão não vai ser mais legais. Quem pode querer assassinar? Eu laul era o único que cantava e tocava ao fim. Eu não preciso de honra mais e se esqueci eu sou capaz de acima de convivir o tempo ao afastar. Não vai lá aparecer ou não trocar? Já sempre é a pátria amada Todo mundo mora aqui na noite da minha luz O meu lado foi mais cedo E as meninas lendo No verde piorado, não é cruz Eu vou só deixar pra tirar A onda de nós são passeados Se tá boy, é um boy fora também Eu amo que está nos vestidos Que quem quiser um grande Pegar na história doces Oh, oh, oh O seu desdivíduo É, eu adoro é Tenho tudo grande Desde os primeiros discos que comprei em 1956 Até o matrata que o pesado dele mandou pra mim Eu? Eu sou macaco de Elrica Bahia, sou magaiano de Caetano Giro. Eu não vi no Tropicalismo. Naquela época as coisas eram separadas, diferenciadas. Era o cinema Roma e o teatro de Nova Iorque, o rock'n'roll e o Costa Nova. Eu sei o que você cantou, é de volta. Foi o único ritmo que realmente me influenciou. Antes disso eu tinha uma inclinação assim pra liderar. Eu estudava muito filosofia e não tinha tempo pra cantar profissionalmente. Eu mal imaginava que a música seria um perigo importantíssimo pra dizer tudo aquilo que eu queria e o que eu pensava. Por os Beatles que me deram esse tapa na cara. A primeira vez que eu ouvi os Beatles eu pensei, caramba, olha esses caras. Se eles podem colocar tudo o que eles sabem e tudo o que eles pensam na música deles, eu também posso fazer isso com a minha música. Quando eu descobri isso, foi ótimo. Eu sempre gostei de falar de mim, só individualismo. Aí um dia eu acordei e pensei, vou juntar Elvis Presley e Luiz Gonzaga pra mim, suas almas gêmeas. É verdadeiramente da música. Isso, por favor! Isso, por favor! Isso, por favor! Isso, por favor! Esse, por favor! Eu tenho que me desistir, eu também vou te ensinar. Eu não me desistir a maioria de vocês, eu só me engano. Raul não inventou o ritmo rock maior, já estava aí. Depois disso, ele foi cantar profissionalmente nas rádios. Raulzito e os Panteras. Raulzito e os Panteras eram o conjunto da época. Era o conjunto mais caro da Bahia. Era o conjunto que cobrava 50 cruzeiros por noite para tocar no iate-clube. Naquela época, todos os conjuntos que iam tocar na Bahia, inclusive o pessoal da Bahia, da Jovem Guardia, todos queriam ser acompanhados por Raulzito e os Panteras. Aquilo era apenas o início de um grande trabalho que Raul ia ter de se mover de grau por tegrau. Eu não tenho estilo. Eu tenho muita coisa para falar. Edito! Calma! Temperamento! Nervoso, irritado e sensível. Rope! Colecionar discos antigos. Prazer! Cinema e literatura. Atividades anteriores. Estudante de direito, professor de inglês, cantor e líder de conjunto. Hoje, cantor, compositor e produtor de discos. Personalidade! Várias! Muitas numa só. Algum problema? Religião! Deus, pra mim, é tudo aquilo que me falta para compreender tudo o que eu não compreendi. Literatura? Surrealismo. Pintura? Dali. Música? Daqui. Acho que o melhor é o que eu te sinto. Desejo? Ser eterno. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de deixar de existir. Cor? Assino preto e branco. Geração pós-guerra. É um daqueles filmes onde o sangue é preto. Entenderam? A palavra? Causadora de todos os mares. Raul, do que você gosta? Mas faz dizer que eu não gosto. Raul, vocês correm os dentes todos os dias? Ah, eu sou de 15 minutos. De 15 em 15 minutos. Com um passador hortelã, pra lembrar a mim mesmo que tá tudo começando de novo. O que você acha sobre o certo e o errado? A melhor pergunta até agora. O certo é o errado. E o errado é o certo. O certo é o errado. O certo é o errado. do poupador, do compositor. O Raul não sabia quem era. E nem queria que o definissem. Era incoerente e arbitrário, às vezes. Muitas vezes. Milhões de vezes. O tempo todo, na verdade, eu acho que ele é uma vistura infinita de todas as informações que ele recebeu com o coração para ter assustado. Num dia, arrumando maconha e no outro, chifando um bebê. E não adianta me perguntar aonde também tinha este raúl, que eu não saberei responder. Não, não está aqui ou ali. Não era um rótulo pronto para ser usado. Quer ver só? Eu li a Bíblia várias vezes. Aprendi o latim para alimentar mormose de ouvido original. Bebi muito. Hoje já não posso tanto. Nunca tomei ácido. Meus índios, o professor Farnal é o descrevo de passarinho cagaceto. Não duro o faço. Passa a louca por dar toda a Bíblia aqui, já que sim. O cego, o cego, tem o ser humano. O cego é um ser humano mais elevado. Amo a mulher, porém, não sou chegado a brincadeiras. Cego-se. Cheio de preconceitos, malos e carentices. Quero meu colega carimbando a história. Mas o filho não faz a história. Ele é um espectador da história. Eu tenho vontade de atuar, que é fazendo filme. Que sabe, da que tomaram, filmes atrox, Augusto dos Anjos, O Danco Kink, Chopin, a história geral de Edmar e Cruz. Fui em trecho de momentos de paz. E aos 14 anos, foi o psicólogo da primeira vez. Expulso do Brasil em 74 e para Nova Iorque. Vem vencendo a sociedade exotérmica. Três filhas e três mulheres. Psicologia, filosofia, milp e do voto. Foi escritório por excelência, ator por desejo e compositor por raiva. Não dá pra popular? Eu prefiro ser Essa metafose ambulante Eu prefiro ser Essa metafose ambulante Eu prefiro ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu prefiro ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu prefiro ter aquela velha opinião formada sobre tudo Com o coração batendo assustado Hoje revivo intensamente os dias de Raul Zip e os Panteras do Rio Passando fome Com o disco embaixo do braço Gravando com sede de cantar Vindo sempre a pedula é bom até a vida Rio Grande Batia um boteco onde comia mais barato Quanto comia Prendia as contas das vezes que eu vi no vitrine de padaria Um negócio de rádio expindo no meu disco Com fome Vendo vitrine de doce Hoje me lembrei disso Tô arrasado Hoje é aniversário do meu pé Ele é poucos meses mais velho que eu Foi por causa do papo da minha mãe Gisela, quando dava pra ser varido Meu pé pintou primeiro e ficou dois meses fora E só depois disso que o resto de mim saiu friqueiro E como eu paranoico e desconfio Que ele se gava por ser dois meses mais velho que eu No seu aniversário é um castigo Não colocando ou ouvir o campeonato no seu pé de atleta Danagir Eu sou simples, acanhado do cara Sou primeiramente o cara que só quer ver tudo e todo mundo feliz A mim não importa pensar que estou triste Pois sei que sou feliz E por ser feliz Acordo numa boa a infelicidade do qual se é Podem vir a mim Aqui está o seu avião Eu jamais me negarei a receber e ajudar quem quer que seja De qualquer nível ou raça Minha função é essa Orientar vocês O que vem aquela velha opinião formada sob o que é o amor O que vem aquela velha opinião formada sob o que é o amor E eu sei o que é 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 o amor Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã e tenho amor E tenho amor, e tenho horror E faço amor, eu sou a dor É só chegar na hora A boa noite eu te vou gostar de mim Eu tenho que ser Essa metáfora faz e fulence Sobre tudo, sobre o que é amor Sobre o que eu pensei e pensou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã e tenho amor E tenho amor, e tenho horror E faço amor, eu sou a dor Eu vou te dizer Aquilo que eu disse antes Eu tenho que dizer Essa metáfora faz e a fulence O que foi naquela velha que me afirmava ser O que foi naquela velha que me afirmava ser O que foi naquela velha que me afirmava ser Maritão romano, que situação que ainda seja bom, artista de inteligência, sabe? Sabe! Magro, cabelos de bala louros, pretendo morar igual de um velhão, se vocês não conseguem viver. Apaixonado... Perguntado, honestamente, transformou o conhecimento, sempre com vocês, adulto e intelectualmente, e convivência do mundo completamente. E o melhor que eu tenha visto, pois serão meus também. Tente de vez em quando uma cruz naquilo fica, e essa união é quase perfeita. Então, os senhores foram na minha cidade, encontram para acompanhar para vivermos juntos e felizes. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida, e por você eu sinto calor. Aplausos 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 Se não quiserem mais chubuquete no score, como é o que foi que eu fiz, e se é documento, eu tenho aqui! Aplausos 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 É isso aí, é isso aí Ai, 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 meu pé, eu quero te acender Nossa, Deus, eu desse aqui, meu pé, eu quero te acender O meu cara, enrotado em seu braço, o meu espalho, o nosso, a gente mexe sem acreditar Ai, 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 meu pé, eu quero te acender Ai, 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 meu pé, eu quero te acender Meu pé é um macho que faz essa brincadeira, se eu não me faz tempo ela dura de brincar Eu sou num rio que não é na cama, mas eu não lembro se eu não quer te acender Ai, 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 meu pé, eu quero te acender O nosso beijo desse que ele não faz o meu Que não vim de qualquer um dia já com ele Ai, eu venho lá do meu seu braço Fiquei no chão, o meu sangue é direto sem querer Porque eu não me mostro, porque nós é só brincadeira Se eu não vou pular, cheia de Deus na rua Se eu não vou pular, se eu não vou pular Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Ai, 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 ai Pra mim não dá mais um prazer com mais Pra mim não deu o valor Pra mim não vai passar Pra mim não dá mais um prazer Pra mim não, tchau A gente diz, vetar o porquê Porque não se pode querer nada sem nós Mas um chaveiro da coisa não é? Hum Estamos em uma escola onde se ensina a andar pra trás De segunda a sábado Obrigatoriamente esse curso Um curso no qual Eu não me matriculei Mas até que eu tô andando pra trás direitinho Depois de anos Andando pra frente desde que nasci Atenção, atenção Está na praça Já chegou o dicionário do censor Ele vai te censurar E a Z tem todas as palavras que um dicionário comum tem A diferença Está numa pequena cruz preta ao lado da palavra Indicando que aquela Não pode ser usada Inclusive Pintou uma cruzinha na palavra aranha Depois de mim O percursor da aranha Ô de Deus A distribuição A distribuição é feita para todos os compositores do país Antes de colocar no papel Um grande achado Correto Certifique-se de que não é uma palavra que não pode ser usada Se não puder Tente um sinônimo Embora o que você queria expressar fosse aquela primeira mesmo O censor acaba sendo uma espécie de parceiro seu na hora Aí eu fico imaginando o seu censor chegando em casa E dizendo pro filho Sabe com quem papai esteve hoje? Com Raul Sanchez O garoto era todo um bar de pai Batemos um longo papo A tarde toda Tivemos uma conversa ótima Inclusive Dei até algumas sugestões Que ele vai incluir no próximo disco dele Método Subliminar de indução parcerística Outro exemplo Você cria um verso que diz Eu canto para o meu povo Porque do povo É a minha voz Se eu pertenço ao povo Do povo Será a minha canção Calma, calma Não se entusiasme Lembre-se do dicionário Vai lá na letra P Lá está a palavra povo Com duas cruzes pretas Então você há de convir comigo Que povo Não pode Certo? Se eu tentei um som parecido Que tal Que tal Que tal Que tal Ovo? Ovo Deixa eu ver Ovo 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 corre Faz sentido, né? Palmas pro seu censor Aplausos Falar censura É uma outra história Ovo Ovo dizer que quando Oscar Neymar foi preso por suspeita de atividade subversiva Teve uma época no Brasil que todo mundo era preso por suspeita de atividade subversiva O policial que interrogava teve a cara de pau de perguntar pro Neymar Esquecendo de que se tratava de um dos maiores arquitetos do mundo Como é que ele havia conseguido adquirir três imóveis em toda sua vida Posta Minha irmã olhou pra ele com toda a calma e paciência do mundo e disse Dando o cu, meu filho Dando o cu Dando o cu Ai, cada um, meu filho Eu tava exilado em Nova York quando meu disco foi lançado aqui no Brasil Eu nem tive tempo de trabalhar divulgação do disco Mesmo assim Vendeu 600 mil cópias Foi meu primeiro disco de ouro Eu nem sabia Ai, um belo dia Tava eu lá no meu apartamento em Griwish Village Um apartamento cheio de barrata por todos os lados Quando o representante do consulado brasileiro bate em minha porta O senhor já pode voltar O Brasil me chama Agora o senhor é um patrimônio nacional Eu? Com aquela cara de patrimônio nacional? Eu olhei pra ele e pensei Miserável Bom, eu tô aqui O Neymar é todo mundo que sabe onde é que tá Esses caras, alguém sabe? Não, né? Tá melhor mudar de assunto Saúde! Eu conheço minha fonte Que perece aquele monte Ainda que seja de noite Eu sei que não podia ser mais Deus Eu sei que não podia ser mais Deus Nessa ponte Ainda que seja de noite 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 Obrigado. Eu li Bhagavad Gita três vezes em minha vida. Bhagavad Gita é um livro antigo, hindu, uma espécie de ilusidas do Oriente. A primeira vez que li foi aos 14 anos da vida. A segunda, aos 23 anos, uma sugestão do meu professor de filosofia. Mas somente agora, quando eu li pela terceira vez em uma época em que todos os valores do mundo se modificam, é que eu pude compreender verdadeiramente o seu significado. O Bhagavad Gita quer dizer em português, o campo do Senhor. Gita apenas significa campo. Para mim, é um campo diferente, longe do convencionalismo das músicas e próximo ao soar de uma trombeta, que acorda cada indivíduo para o que há dentro de si. Sem pressão. Quando esse campo é entoado, ele desperta magicamente dentro de cada ser humano, abrindo portas para uma verdadeira mutação de princípios e valores. Gita fala do homem, do duelo entre o que tentaram fazer com o que ele fosse e o que realmente ele é. Qual gostaria de dizer? Mas hoje em dia, cada vez mais homens estão fazendo aquilo que querem. E essa é a única grande atitude que se espera de uma civilização. Ninguém é igual. Cada homem, cada mulher é uma estrela, girando em sua própria órbita. Mas a civilização, com o passar dos séculos, não respeitou a integridade do homem, criando leis absolutas e tentando impor uma vontade a todos. Isso é a mesma coisa que você entrar em uma sapataria e pedir que o sujeito venda apenas um número de sapato. Sem se importar com os pés menores ou maiores. E se o sapato escolhido não é o que ele? Nós somos, de qualquer maneira, obrigados aos alvos. E os ambos. É preciso tornar-se um indivíduo, outra vez. E mesmo que nossas esperanças tenham sido frustradas, nessa nova era que se inicia, o indivíduo reconhecerá o valor de si e se unirá a nós. E que Guita ecoe no coração dos homens e os façam novamente levantar a cabeça. As vezes você me pergunta, Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você cresce em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do voar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o ganho de um jogador. Eu sou, eu fui, eu vou, Guita, 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 Guita. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contrapão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me vem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, dos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sonrasco, do lado, do fim do guitarra, 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 eu sou a mosca na sopa, o dente do tobarão, eu sou os olhos do cego, e a cegueira da visão. Ei, mas eu sou o amado da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim, e o meu. O início, o fim, e o meu. Só o início, o fim, e o meu. o meu. o fim, o meu. O início, o fim, o meu. O início, o fim, o meu. Obrigada. Eu vivo rodeado de gente que mente. E é tão difícil encontrar quem eu minta, né? É chato se sentir sozinho. Eu gosto de pensar que ainda existe alguém parecido comigo. E eu vou continuar procurando. Eu vou continuar procurando! Ei, ô! Por que os bons ficam se escondendo aí? O Raul não gostava de fazer shows, viajar por aí, apesar de seus espetáculos estarem sempre superlotados com a necessidade de resposta absoluta. O Raul não trazia respostas. Ele cantava a sua saída própria, pessoal e intransferível. Agora, quando ele saía, todos podiam sair pelas suas próprias portas. Quando estavam no palco, era quentinho o macrofônico. Pagavam pra ir a ouvir. Pagavam pra um deus. Uma muleta. Já que buscaram algo sem saber o que era. E quando há dúvida por respostas, há sorvimento. E os sofredores perguntavam a Raul pelos quatro cantos do Brasil. Raul, como é que a gente faz pra ser feliz? Eu não posso ser tão criminoso de dizer por aí que o novo chegou e caiu do lugar. Agora, vocês percebem que é novo com olhos novos. Caso contrário, o novo é assim que isso deve dar velha concepção. Pra quem tem olhos velhos, tudo é velho. Só que com um nome diferente. Ninguém tem o direito de me julgar, a não ser eu mesmo. Eu me pertenço e de mim faço o que quero. Se eu não quiser me assinar a folha do Rio onde eu moro, eu quero um canto e pronto, pô. Nunca me dei de um empresário. Mas eles não estão errados, pô. Eles não estão errados, tá? O problema é que eles querem o meu dinheiro. Eu também, pô. O público paga pra saber quem eles são através de seus líderes. Eu não sou líder. Eu não sou líder! Eu sou o líder dos líderes. Eu vou de quando me vi que minha família é Raulzinho. Raulzinho que é uma querida de família. Raulzinho é rápido porque sabe o que é meu pai? Meu avô chama-se Raul, é o Raulzão. Meu pai é Raulzinho. Eu tinha que ser Raulzinho, melhor ainda. Meu filho vai ser Raulzinho, do mínimo. Você tô calada. Eu tô medo de falar. Já não sei se é hora De partir ou de chegar Apesar dos pesares Vou gostar de você Como eu gosto do mar Mergulhar em você Me perder, me encontrar Ai, como é linda essa vida Apesar da miséria Apesar dessa fome Aquele beijo com gosto de coca Meu coração bate E toca Vale a pena viver Onde eu passo agora Não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui Ou nunca vá gostar Você não se penteia E nem se pinta Eu sou apaixonado por você Você futou com a cara de espinha Eu sou apaixonado por você Você emagrece de uma hora para a outra Eu sou apaixonado por você Engorda, pode cobre macarrão Eu sou apaixonado por você Você é moça e tem bigode Eu sou apaixonado por você Você que cobra a cara pelo amor E nem é do tipo que gosta Eu sou apaixonado por você Diga meu amor Pois eu preciso escolher Apagar as luzes Ficar perto de você Eu sei que o meu sumo é o cu Ciúme de você morrer com um vestido levantado Suicídio desce no sétimo lugar Levanta a saia de mulher na queda Não se suicide na rua Pois eu vou ficar puto Neguinho gosta de ver coxa de gente morta Mas hoje eu estou bem Eu vou até deixar você assistir TV Tudo já passou O tempo passou O barulho, o barulho Isso é tão estranho Que eu nem sei o que explicar É uma madrugada Mais um dia de fracos escravos Eu estou bêbado Bêbado e apaixonado de êxtase Por ti, meu Deus Eu sou o que penso e faço Faço da minha loucura mental O meu êxtase de viver livre Ninguém tem o direito de me privar de beber De fumar, de cheirar Comer cocô num par trancado se eu quiser A vida A vida é prazer O pecado é legal e fé Eu sou uma estrela Tu És outra estrela A infinita distância existente De dois seres Só pode ser abolida pelo amor Poder voar meus livros Não me interessam mais Antes de ler o livro que eu não me deu Você tem que escrever o seu Escrevo com meu corpo Minha letra é meu corpo As palavras são meus gritos Há quatro anos que venho engolindo meus sentimentos Minha arte Minhas emoções Estou profundamente magoado Por não ouvir mais minhas músicas Nas rádios E nem ser chamado Para programa de televisão Ei, bicho Foram lá em casa fazer um som Irmãozinho Deixa eu te apresentar uma música nova que eu fiz Eles me esqueceram Eles me esqueceram Aos 43 anos de idade Tudo mudou pra mim Não faço mais nada com vontade Não tenho vontade Não tenho vontade Não tenho vontade de tocar De escrever Só quero dormir Só sonhando sou mais feliz E sinto só Muito só Mas afinal, Raul O que é a solidão pra você? A solidão? Embaixo da televisão Em cima um vidro cassete No meio da cerveja Um milhão de coisas Como discos Livros Equipamento de som Ou luz E eu só querendo alguém Pra jantar comigo Vícios Tem algum? Eu sou homem químico Mas é Sábado e domingo É esperar as três refeições Medo Sem medo de alguma coisa, Raul Desde pequeno Eu só caso de cócoras Nunca me sentei numa latrina Pra fazer cocô Sempre tive medo De que alguma coisa Me atacasse pro baixo E o trabalho Comoda? Há tempos que ando muito sério Sem graça O que eu queria mesmo Era uma mulher que me fizesse dar uma risada qualquer Alguém que me liga, tá entendendo? Alguém que me faça companhia Pra eu poder viver Vê pra mim é compor Aqui em casa Posso deixar um livro aberto Sobre a mesa do jantar E nem no outro dia no café Tem ninguém pra mexer E nem no outro dia Tato de escrever Nem isso mais me resta Só me resta Só me resta dormir Tomar um melzinho e dormir Não vou chegar às oito horas Pra fazer o café Eu continuo sem ninguém Eu não suposto estar comigo mesmo Eu não me aguento Não pense que a cabeça preta Se você parar Eu sei que determinada rua que eu já passei Não tornará a ouvir o som dos meus passos Tem uma revista que eu guardo há muitos anos E que nunca mais eu vou abrir Cada vez que me despeço de uma pessoa Pode ser que essa pessoa Esteja me vendo da última vez A moca surda Caminha ao meu lado Eu não sei em que esquina Ela vai me beijar Pássaro negro Corro, certo? Silencioso E olha de suas lágrimas Do muro do cemitério Aí eu olho pra ele Fica-se E ele vai embora Mas volta O que eu gosto é virar Você vai deixar ela acabar o que eu tinha que fazer Você vai acabar em pegar No dedo o copo de lixo Na música que ele chega com a boa manhã Será que eu vou te pegar a panela O cigarro no seu zelo Verá antes de encontrar a mulher A mulher que me foi destinada E que está em algum lugar Me esperando Embora eu ainda não conheçam São onze e meia da noite Sento demais pra você me deixar só Você curtiu o Kiko Tick Curti foi dormir às onze Sabendo que eu queria você E você me queria Eu acho que após a parada da bebida Eu tenho andado sem dormir Por causa da mudança de vida Você roubou Eu tô nervoso Tô nervoso Que eu não consigo dormir Eu preciso fazer alguma coisa Eu ando muito excitado Acho que se deve a consciência De uma vida nova Uma retomada repentina De equilíbrio Então estás acertando o caminho aí Eu vou lhe trazer outro problema Outra dificuldade Não poderás dormir Não sentir mais sono Embora morra Descansar-se em solidão É você, meu Deus É você que tá fazendo esse jogo comigo Por que me põe assim? Quem me ama me abandona Minha família Minha mulher Minha família Minha mulher Minha noite agora Minha noite agora Minha noite agora Minha noite toda outra vez Quando você estiver trabalhando Não me vejo Reclamações que eu não falo Eu não posso parar A inédita É ser consumida Canalizada Esgotada Quem se cansa Ser velho Será que você não se torca Que me impede de trabalhar? Você ocupa meu espaço mental Não espaço físico De quatro pra quatro Mas sente sonho pra sonho De vida pra ser vivida De respiração a ser engolida De não poder fazer barulho Quantas ideias Gloriosas eu tive E não pude registrar Minha noite de vasuleiro Pra não te importar Quantas, hein? Ai, minhas omissões Eu estou de saco cheio De São Paulo E suas mulheres práticas Eu queria uma mulher romântica Cheia de besteirinhas Como telefonar pra mim Do estudo mercado Só pra dizer que está com saudades Uma mulher tímida Que me olha Sem querer olhar Olhando pra baixo Uma mulher Que me faça surpresa De me acordar Ai, sumo da manhã Se eu estirando a clínica Cheia de dureza De lógica E de praticidade Eu peço a Deus Que essa mulher ainda exista Apague a luz Apague a luz Minha querida Kika Mais do que ninguém Você sabe Quanto o destino Tem que castigá-lo Felizmente Estou na ótima fase De vida Trabalhando com muito Entusiasmo E me preparando Para um futuro Que é o mesmo Minha querida Kika Mais do que ninguém Você sabe o quanto o destino Tem em castigá-lo Felizmente Estou em ótima fase Trabalhando com muito entusiasmo E me preparando Com o futuro E me preparando Chorei de saudade Estou hoje Ao ouvir a sinta de álcool Que me sentindo Muito bom Minha solidão Ultimamente Tem sido boa Mas que gente Eu desejava estar com você Em nossa vida Estou me preparando Para gravar na vida Assim que terminar Esse trabalho Tirei a terra Quem sabe Eu vou parar Eu me preparo Isso é tudo Hoje em setembro Eu cheguei Não esqueça Vamos envelhecer Juntos Não me inere Se me perdoa Pensei muito Antes de escrever Precisando Depois de tudo Que era melhor Vamos tentar Outra vez Esperem breve Poder comprar Uma batalhinha Para nós Talvez esperem Que vocês Sobretudo Tudo de bom Para vocês Com amor Ao A saudade É um parafuto Que toda a rosca Cai Só entra Se for torcendo Porque batendo Não vai Mas quando Enferruja Por dentro Nem se torcendo Sai Muitas mulheres Eu amei Ficam tantas Me casei Mas agora Raul Seixas Que Raul Vai encarar Eu odeio O meu rock'n'roll Penso em morrer E no entanto Eu cheguei Aqui no que É um parafuto 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 Minha filha Vivi Que bom receber os desenhos Papai ficou muito feliz Estou fazendo música em tudo O hospital é chato Não tem ninguém Ah Obrigado pela reza para papai ficar bom de pressa logo Foi você quem fez papai ficar curado Eu não fiquei muito sozinho Pois o capitão gafo vinha me ver a todo momento E como não tinha boneca por perto Ele ficava meio horrível O bonzinho e o maluquinho Sempre fazendo tudo errado Eu deitado na cama E ele pensou que era doente E deitou em cima de mim Já pensou? Esse maluquinho faz cada coisa engraçada, né? Eu estou morrendo de saudade de você, minha filha Logo logo papai vai estar aí pra te ver É que agora papai vai ter que fazer uma porção de shows Pra ganhar um bocadão de dinheiro Pra comprar coisas e surpresas e presentes pra você Eu amo você Eu amo você e sua mãe Fique direitinhas, tá? Com amor Papai Raul Pese Nunca mais Nunca mais papai vai ficar doente Eu estou comendo prato todinho Eu amo você Parabéns Eu amo você Amém. 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 O maluco Beleza se foi. Pegou um disco voador e voou para outra dimensão. Uma dimensão onde todos os malucos Beleza se encontram. Após deixarem a sua impressão digital gravada no planeta Terra. Amém. Amém. O melhor do que eu quero Quando alguém podeva vir a nos contar Que o nosso sol parece se acha vagar Mesmo que pareça que não há lugar Você já tem, você já tem A velocidade da luz pra dançar Ale! E hoje os velhos percocêntes morais Os caminhos, os canções e temporários Ontem passaram e conseguiu a honra A alcançou a honra Vocês, se eu não posso passar isso no inglês Aventurando, vem pra ver com eles Mas eu acerro a luz a nos testemunhar Vamos trocar daqui é o seu carro Que o nosso sol parece se acha vagar Mesmo que pareça que não há lugar Vocês me bater, vocês me bater Cora a velocidade da luz pra dançar O que o nosso sol parece que não há lugar Os cantados O que o nosso sol parece que não há lugar Na guitarra e violão, e nos Jusão Reis Nos vocais Helene Moreira Nos vocais Jean Traera No ponta baixo, no violão, na dimensão musical Nos vocais Alain de Oliveira Na guitarra e violão, e nos Jusão Reis Assistente do curso do Carlos Barolo E Tainara Assistente de coreografia Isa Pica Direção do Teixe Cruz Abrião de Cobra Operador de Sol Nosso querido Alex E na direção, direção geral Cabo Rodrigo A direção geral A direção geral O que está votando agora? A mulher negra Esse é o reino ao menor O branco O que está votando agora? O que está votando agora? O que está votando agora? Auxa apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda tem Vocês ainda tem A velocidade da luz Pra alcançar Vocês ainda tem Vocês ainda tem A velocidade da luz Pra alcançar Aplausos Aplausos